Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo certinho. Gente, pra quem tá chegando agora, o meu nome é Isabel, tá? E você tá no canal da Isa Freitas, tá bom? Isabel Freitas. Mais o canal Isa Freitas. Se possível, já deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Aqui é um canal assim que eu faço vídeos variados, tem de culinária, tem de dia a dia, tem várias coisas, tem artesanato, que é o que eu vou apresentar hoje pra você, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, é bem rápido, é bem fácil, tá bom? E eu vou fazer com todo amor e carinho pra mostrar pra vocês hoje, ok? Bora lá, então? Gente, aqui tá um vento hoje, meu Deus do céu, e bem frio. Ah, bom, bora lá, então. A gente vai precisar de uma colher, essa aqui, olha só, ela tá feinha, porque eu acho que eu botei num óleo muito quente, daí ela levantou umas bolhas, ó. Daí eu nem uso mais ela, né? E tá feia, que assim também, já. Então, o que eu vou fazer? Às vezes a gente tem uma colher velhinha em casa, que a gente deixa guardadinha lá na gaveta, né? E aí, então, a gente pode aproveitá-la. Eu tenho aqui também, ó, umas cordinhas, tá? Cordinha daquelas, acho que cisal, né? E ela era grossa, tá? Ó, ela era assim, unida. Eu, ó, ela era bem, bem grossinha. E o bom dessas cordas, ó, é que a gente pode pegar ela e separar, né? Ó, faz mais fininho. Daí a gente aproveita bastante também elas, né? É o que eu fiz. E aqui eu também tenho o feltro amarelo. Até poderia ser o amarelo um pouquinho mais escuro, né? Agora a gente vai fazer um ovo, né? Mas aí, é o que eu tinha aqui em casa, então eu vou usar ele mesmo. Porque esse é um outro tom de amarelo, qualquer tom de amarelo, poder fazer um ovo. E aqui eu tenho um branco, tá? Então, feltro branco, feltro amarelo, cordinha, uma colher, pode ser colher de pau também, qualquer tipo de colher. A tesoura, tá? E a cola quente. Ó, no princípio é isso. E eu vou precisar também, ó, de uns, dessas, ai, esqueci o nome desse plumantezinho aqui, eles sabem? Aquelas coisinhas que a gente põe uns enchimentos aqui, eles sabem? Esse aqui é meu até, aí, aquele, os chatinhos, aqueles quadradinhos, mas não faz mal. Pode ser aquele outro que é só o plumante mesmo. Eu me esqueci o nome, gente, vocês me perdoem, tá? Nunca sei o nome das coisas. Mas não tem problema, vocês entenderam o que que é, né? Então, agora eu vou cortar, ó, assim, aleatoriamente mesmo, dois pedaços do branco, tá? Vamos deixar isso aqui separadinho. Deixei as cortinhas aqui, já sujei todo o meu feltro. Ó, vira assim. Aí, a gente faz assim, como é que é um ovo? Um ovo é, né, onduladinho, assim, não tem aquela forma, assim, né? Então, a gente vai pegar a tesoura e vai cortar, assim, ó. Ó, a gente imagina, mais ou menos, como é que seja um ovo, né? Não tem aquela... Ó. Quando a gente larga ele na frigideira, como é que ele vai ficar, né? Um ovo frito. É isso que eu quero dizer pra vocês, um ovo frito. Ó. A gente imagina, mais ou menos. Depende do jeito que larga, né? Então, tá. O meu ovo vai ser assim, eu calculei mais ou menos assim, tá bom? Ah, a gente vai precisar de linha e agulha também, tá? Quem quiser, só colar com cola quente, cola. Mas eu acho mais legalzinho, assim, fazer uns pontinhos, assim, sabe? Na... com agulha, tá? Eu vou preparar minha agulha ali, minha linha. Daí, já volto com vocês, tá bom? Ó, gente. Daí, aqui, eu coloquei um alfinetezinho, tá? Só pra firmar aqui, assim, pra ele não ficar escorregando, né? Aí, o ponto, assim, ó. Já coloquei a linha na agulha. Pode ser até com aquela... com uma lãzinha, né? Uma... lãzinha, não. Aquela linha que é mais grossa, um pouquinho, né? Aí, faz aquele pontinho, assim, ó, que a gente, ó, que põe assim, né? Ó, vai alinhavando, assim, aqui na volta, tá? Ó, vai fazendo, daí, toda a volta nesse ovo. Deixa só um pedacinho, que é pra poder... Tá conseguindo ver? Tá, né? Que é pra poder a gente encher, tá? Colocar aquele enchimentozinho. Ó, ó, aqui, assim. Ó, tá? Eu vou fazendo toda a volta aqui, daí, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, meus amores, aqui, ó, já costurei, deixei só um cantinho, tá? Só um pedacinho, que eu vou... Que eu vou usar, vou botar agora, né? Coisa, né? Não tirei a linha, né? Ó, deixa eu dar um pontinho. Vou firmar mais esse pontinho aqui, pra não escorregar. Pra não se abrir. Ó, daí, a gente põe... É só um pedacinho mesmo, é só pra dar um, tá? Não precisa encher, ficar estufado, que não tem necessidade, tá? É só um pedacinho pra gente dar um volumezinho aqui a mais, tá bom? Ó, põe assim. Gente, enquanto eu vou colocando aqui, eu vou dar um recadinho pros meus amigos, que tem canal aí do YouTube, tá? Não se preocupe, se às vezes... Não pense que, às vezes, a gente faz pouco caso, né? Se a gente não vai direto, já vai no canal de vocês, quando você se inscreve no canal da gente, tá? Eu procuro sempre deixar agora uns dias, e mesmo assim, quando a gente vê, some, né? As inscrições, né? Então, a gente tem as regras do YouTube, né? Então, a gente tem que respeitar. E sabe que, porque senão pode dar spam, né? Então, a gente acaba perdendo aquela inscrição, a gente acaba... Né? Então, quando vir no meu canal, não se preocupe. Posso levar até uma semana, às vezes. Mas eu vou, eu vou lá visitar o canal de vocês, tá? Eu vou lá, vou assistir, a gente vai firmar uma amizade, tá? Não só ganhar uma inscrição, mas ganhar um amigo, né? Tá? Então, não se preocupe se eu demorar, às vezes, pra responder, ou pra ir lá visitar vocês. Mas, com certeza, eu vou. Se eu não for, dá mais um topezinho, dá mais uma olhadinha num outro vídeo, que aí, com certeza, eu vou lá, tá? Eu tô anotando num caderninho ali, só pra gente não gerar spam, né, gente? E a gente acaba perdendo, acaba eu perdendo e vocês perdendo. Porque, às vezes, quando a gente vai ver, perde os inscritos, né? Então, não adianta. A gente fica com vontade de ir lá, retribuir o carinho, né? Mas, não pode, não pode, tá? Então, não se assuste. Não se preocupe que eu vou lá, com todo amor e carinho, visitar o canal de vocês também, tá bom? Pra vocês que também comentam, que sempre têm os comentários carinhosos, eu agradeço tanto. Olha, gente, como vocês têm sido, assim, tenho amigos, têm tido amigos bem fiéis aqui no meu canal mesmo. Estão sempre ali, cada vez que sai um videozinho, tá sempre ali. E eu procuro também manter essa amizade, tá? E sou muito grata a todos vocês, tá? Muito, muito mesmo. Tá, a linha enredou, mano, não faz mal. Então, aqui, meus amores, assim, ó. Finalizo aqui, tá? E agora, vamos pra outra parte, ó. Ficou assim, ó. Tá? Não ficou muito cheio, ficou um... Ficou bom, assim, ó. Dá pra fazer até imã de geladeira. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho ali. Ah, aí, eu esqueci também de dizer. Porque eu não tinha medido o tamanho da minha colher, daí eu cortei um pedacinho, tá bom? Só pra ficar melhor. Não deixei tão grande. Aqui, o amarelo, o que a gente vai fazer? Corta um redondo, né? Uma partezinha redonda. Assim, ó. Que vai caber aqui dentro do ovo, né? Tá? É só uma rodinha mesmo, assim. Vou cortar quadrado pra poder cortar melhor. Até que essa cor aqui, eu acho que vai dar bem certinho com o ovo. Eu achei que tava um amarelo muito estranho, mas tá bom. Tá? Daí, assim, ó. A gente corta aqui, assim, redondinho. E depois, faz aquela costurinha na volta também, tá? Toda a volta. Aí, põe o enchimentozinho. Essa partezinha, assim, pode ficar um pouco mais gordinha, tá bom? Mais cheinha, assim. Ó, tá? Pode usar alguma coisa pra se guiar, né? Eu não usei nada aqui, mas vai dar certo aqui, tá? Uma coisinha redonda, assim. Marca com qualquer coisinha. Uma tampinha, né? Que vocês tiverem aí, tá? Vou costurar toda a volta e já volto com vocês de novo. Tá, olha aqui. Eu já fiz a parte de baixo do ovo, a clara, né? E já fiz a gema. Olha só que gracinha. Tá? Aqui é normal. Só fiz aquele círculo e preenchi. Enchi com aquele enchimento, tá bom? Vou deixar separado aqui. Eu já vou fazer assim. Eu já vou botar cola nele aqui, assim, ó. Ó, a cola já tá esquentando aqui, tá bom? Ó, aqui assim. E já só colocar aqui assim, ó. E já tá feito, assim, ó. Olha o meu gatão de quilo. Não sei se dá pra vocês verem. Que gatinho sem vergonha. Aqui nas minhas costas, aqui na cadeia. Vai pra lá, menino. Que coisa. Vai brincar pra lá, vai. Tá. Aí, aqui, ó. Ah, Isabel, eu não tenho cola quente. Não tem problema. Aqui, ó. Pode dar um pontinho, né? Põe aqui. Ou faz um pontinho assim por dentro ali, que no modo que não vai aparecer. Tá? Não tem problema. E aqui também, ó. Mas aí, eu não tenho pra colocar na colher. Ó. Pega um pedaço. Ó, pega aqui assim a colher. Até com a cola eu vou fazer assim. Mas dá pra fazer com linha também. Até com essa própria corda aqui. Vai só enrolando assim na volta, tá? E depois dá um nozinho lá no final. Não é... Não é por isso que vocês não vão fazer. Pra enfeitar o cantinho da cozinha lá, né? Fazer um charmezinho. Depois eu vou dar uma outra ideinha também. Ó, aqui, então, eu coloquei. Assim, tá? Ó. Vê se eu consigo fazer um jeito que dê pra vocês enxergar bem. Assim. Aí, aqui, ó. Eu tô colocando aqui por cima, assim. É só pra tapar essa parte, né? Ó. Aqui, assim, ó. Faz uma... Uma voltinha aqui. Colo mais um pouquinho aqui atrás. Gente, eu amo artesanato. Eu amo... Eu gosto muito de artesanato. Eu acho que a gente... Sabe? Fica com a mente ali focada naquela ali, né? E... É tão gostoso, tão prazeroso. Ó. Aqui, assim, ó. Não tem tão jeito certo, assim, tá? A gente vai... Vai colocando aqui, assim. Ó. Só pra tapar com essa partezinha aqui de cima, gente, ó. Essa minha cordinha deu, mais ou menos... Deu quase um metro, tá? Essas... Os pedacinhos que eu tinha. Claro, né? Cada um, né? Que eu dividi ele, né? Cada um deu quase um metro. Daí, então, vai... Vai dar pra fazer toda a volta. Aí, aqui, ó. Eu já tô fugindo, acho que, da câmera. Vai pra lá, menino. Deixa eu tirar esse gatinho da volta aqui. Tá? Então, igual que eu tava falando pra vocês, tá? Daí, aqui, a gente só... É só pra tapar aquela partezinha de cima ali, que aí, agora, eu já vou passar pra outra... A outra parte, agora. Ó. Pra lateral. E aqui, ó. Eu separei um pedacinho, assim, ó. Tá? Só pra gente colocar... Pra gente poder pendurar. Aí, coloca na parte de trás, né? Aqui atrás, ó. Só pra poder... Vou botar mais um bastãozinho. Pra gente poder, depois, pendurar a nossa colher, né? Ela vai ficar na parede. E aí, então, aqui, ó. Vou dar mais um bingo de cola ali. Pra firmar bem. Ó. Aqui, assim. Gente, igual que eu tava falando daí, né? É pros meus amiguinhos que tem canal, tá? Que tão chegando agora, né? No meu canal. Que daí, assim, tem gente que nem, às vezes, nem assiste o vídeo. Vocês dizem, ah, eu me inscrevi no teu canal, te inscreve lá no meu. Não pode, gente, fazer isso aí. Não pode. Não peçam assim. Vai, assiste o vídeo, né? Comenta sobre o vídeo. Tá, meus amores? A gente... Se ajuda, né? Aqui, todo mundo se ajuda. Ó, meus amores, aqui, ó. Vão fazendo a volta aqui agora, na colher. Olha que legal. Tá? E hoje o meu abraço vai pra também pra... E vou deixar também o link da descrição do canal dele, ó. O João Paraíba. Ele tá sempre junto também, ó. Gente fina. Ele mostra tantas cidades bonitas, lugares bonitos, assim. Vão lá dar uma olhadinha no canal dele. Ele já tá bem, graças a Deus, né? Mas, assim, né? Já não é o começo dele, mas... Sempre que é mais, né? A pessoa sempre... Então, tá. Gente, quem não assistiu os vídeos anteriores, vão lá dar uma olhadinha. Tem 51 vídeos aí pra trás. Bastante coisa tem. Olha, o do requeijão caseiro é muito bom também. Todos os vídeos são bons, né? A gente tem que elogiar. Mas, aquele do requeijão caseiro, a cuca também, olha... Gente, dá uma olhadinha lá. Tá bem... É bem legal. Bem gostoso mesmo, aquele requeijão. Olha só, meus amores. Aqui, ó. Já fiz tudo, né? Tá? Olha que ficou assim. E se não precisar emendar a cordinha, põe cola no início e depois vai só enrolando, né? E cola lá no final, tá? Mas, faz um serviço bem caprichadinho, que vai ficar bem, bem legal, tá? Vocês vão receber bastante elogios. Aí, agora eu vou pegar o meu ovo, né? Ó. E olha só que graça. E que coisa bem fácil de fazer, gente. Rápida, né? Muito rápida. Ah, Isabel, eu não tenho cola quente. Que nem eu falei aquela hora. Pega um fiozinho de linha, né? Pega a linha aqui assim, ó. A colher é furada aqui assim, ó. E cola. E costura, né? Se for uma colher assim, tipo, assim, ó. De madeira. Aí, eu acho que dá pra colar até com uma... Dá pra colar até com cola branca, né? Um jeito, eu acho que a gente sempre consegue dar, né? Olha só que graça, gente. Dá pra botar o ovo aqui assim, ó. E aqui embaixo, pode pôr um ganchinho pra pôr um pano de prato, né? Até não precisa nem... Se você não quiser botar a cordinha, nem precisa. Olha só que bonitinho que é esse daqui. Faz só um lacinho, um charmezinho aqui. Dá pra fazer esse aqui também, ó. Que amor, né? Tá. Então, mas hoje nós vamos fazer nessa aqui. Aí, vou passar a cola aqui. Deixa eu ver o jeito que fica mais legalzinho de botar. Ó. O ovo. Um ovo frito saindo na colher. Acho que vou botar nesse jeito, nessa posição aqui. Aí, vocês olhem bem a posição que querem colocar, né? E é isso aí, ó. Vou pôr lá. Eu gosto muito da cola quente, né? Eu acho que é muito prática. Pra tudo, né? Ó. Que graça, gente. Olha, gente. Que gracinha que fica isso aqui. Nossa. É um charme ou não é? Esse ovo, essa coisa que eu aprendi com a minha irmã, Vera. Verinha, beijo pra ti, minha linda. Faz cada coisa, gente, lindas, maravilhosas. O dia que eu for lá em Pelotas, na casa dela, eu vou mostrar, né? Agora a gente não tá podendo sair mesmo, mas eu vou mostrar as artes que ela faz. Ela é assim, ó. Uma guerreira mesmo, ó. Te amo, minha irmã. Tá, Vera? Um beijão pra ti. E esse aqui é o outro ovo, a outra gema. Esse aqui é o ovo que eu tenho aqui, viu? O ovo caipira. O ovo com a gema mais amarelinha. É igual o das minhas galinhas aqui. Então, esse aqui eu fiz com o ímã de geladeira. Eu nem tinha ímã, gente. Faz tempo já. Aí eu peguei uns pedacinhos que eu tinha ali de um outro negócio que eu tinha e peguei. E só coloquei e já deu pra fazer o ímã de geladeira, viu? É bem facinho, bem joia mesmo, né? De fazer. Agora aqui, gente, eu só preciso fazer um charmezinho aqui só. Mais nada. Se não quisesse, não precisaria também. Mas eu vou fazer, já que sobrou uns pedacinhos de corda aqui, né? Então, eu vou fazer um charme aqui. Tentar fazer um lacinho aqui em cima. Uma coisa meio diferentinha, assim. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. E é isso aí, gente. Basicamente, olha, é isso. Não tem mistério, não tem segredo. Ó. Artesanato é bom por isso, que a gente vai inventando aqui, vai criando, tendo uma ideia ali. Quando vê, vai fluindo, sabe? E é muito gostoso isso, prazeroso a gente fazer. Eu lembro que a outra colher dessas que eu fiz, eu já vendi, ó. Faz tempo já. Não lembro nem por quanto eu vendi. Mas eu vendi. Olha só. Precisa mais que isso? Acho que não, né? Ó. Aqui a gente vai cortando as coisinhas que tem a mais, né? Tá? Vou desligar a cola aqui. Então, tá, gente? Gente, o nosso artesanato de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Enfeita, decora um cantinho aí na cozinha de vocês. Olha só que charme, que amor. E muito rápido, muito fácil de fazer, né? Então, tá. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que eu já tinha falado no início. Fiquem todos com Deus, tá bom? Comentem, comentem, participem. Eu gosto. Eu amo ler as mensagens de vocês, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.